E aí galera, shift novamente na área 4 versus 4 jogos de bizantinos, a mapa tradicional de nômade. Vamos aqui aguardar toda a parte de carregamento inicial, aqui tem um cara 2.000 stand do outro lado. E olha que interessante, a gente tem ali já capacidade de enxergar todos os nossos parceiros, então a gente vai poder fazer aqui uma seleção melhor de localização inicial. Vamos tentar buscar aqui, ali a gente já tem a instalação no meu primeiro parceiro. Comprei aqui pra baixo. A gente tá fazendo uma doca ali naquele setor. A gente localiza algo pra cá. Vou ficar mais distante dos meus parceiros ali. A gente vai localizar a primeira ovelha. Comprei pra cá, vai ser por aqui pessoal. A gente tem aqui esse local. Então aqui a gente tem aqui a primeira parte. Aqui razoável de recursos. Uma localização boa. Vamos explorando aqui nos setores. Abrendo aqui o mapa. Tudo que a gente explorar vai auxiliando a exploração da equipe. Do mapa de nômade. Não tem nenhum voar por enquanto aqui nesse setor. Parece que eu tô isolado aqui nesse canto. Não tem nenhum voar por enquanto aqui nesse setor. Parece que eu tô isolado aqui nesse canto. Fazendo ali a finalização por enquanto. Toma de guardão também pra fazer a parte da dedoca. Só que o leg tá pesado. Lançando pra esquerda. Fazendo a subida. E aí? Temos ali um voar. Tem um cara do Smithen do outro lado. Tem um cara do Smithen do outro lado. Vou começar a fazer aqui a coleta Então agora da carne da ovelha Tem pesca razoavelmente boa ali Vou fazendo já aqui a parte da Ali a gente tem dois Boas, então pra gente já Tirar a barriga da miséria Vamos catar o primeiro Vou te aguardar Fazer mais um barquinho de pesca Fazer ali nosso Amigo ali Tá um lag chato Trazer aqui embaixo do centro Tem que trazer ali embaixo Pra poder pegar Soltar as flechas Belezinha Deixar ele já pelo menos dois rios ali Pra pegar madeira Não posso parar Esse fluxo Vamos botar lá mais um Pra caçar Tem que fazer já uma casa Vamos lá Vamos lá Tá um pouco mais longe Esse cara aqui Trazendo ali mais Que boa Vamos fazendo aqui a nossa Mais uma casa Vamos fazer aqui todo O processo de navegação Já vou subir ali pra pegar mais O próximo Vou fazer uma casa Viva 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 Vamos lá, eu vou fazer agora aqui a parte do mil. Eu tenho medo do Lumberkamp. Trazendo o nosso... Nosso horror. Fazer mais por fora aqui pra não ter problema Ele vai ficar um pouquinho longe Melhor caçar do que perder de vista Eu retardei aqui pra fazer Castle Age E esse cara vai rushar feudal Por isso que ele já foi cedo Ele pensou talvez pra pegar parte marítima Eu já vou fazer Castle Age Cop 28 Nobade não é um dos meus rapazes mais fortes No Age Prepares 2 Jogo básico Engano bem como a gente pode falar Separar ali alguns rios pra pegar madeira E outros vão pegar ali pessoal mais A questão da carne daqueles dears Subir minha barraca Vamos fazer aqui inclusive um fechamentozinho Com meu blacksmith ali O pessoal vai passando era Meu time é mais fraco Muito mais fraco E eu inclusive estou contribuindo muito Pra atacar esse time Time vulnerável Vamos aqui fazendo nossa Parte de E avanço Botar o povo pra pegar madeira Pra poder fazer centros Fazer scout também pra explorar Aiamar Tem o livro que seria Terminar a minha quadril Agora é Próximo era Eu perdi defesa aqui de cavalo Porque eu pretendo fazer camelos Tem uma pesca melhor para baixo Grupo forte, ele usa ele parado, eu não tinha visto Mais duas movimentos, vamos aproveitar Coisinha boa Já tá perdido os cara ali falando né Timinho top esse Vamos ver no que dá galera, vamos continuar aqui até apanhar geral Faz parte Vamos subir aqui o nosso O nosso Fazer o carrinho Vamos jogar com o caráter de treino mesmo Apanhar com o estilo Fazendo aqui o fluxo econômico Tô ignorando a questão de De mar Compreendo aqui ainda Mais ali a questão econômica Vamos pegar a pedra ali na boa Tá buscando o centro Tá aqui na pedra Com a pedra ali O cords Com a pedra ali tá Inside Com a pedra ali né Com a pedra ali Temidos Tentando aqui aquela fechadinha Estou fazendo o que dá pessoal, não vou esperar milagre aqui nesse jogo de treino Temos aqui exploração Cortou esse elemento a causa de gold Correto, 1 Salve Agora o segundo que apanha Evasão né Alguém tem que fazer o trabalho sujo, vamos lá, sou eu então Olha aqui os monges, eu praticamente não fiz nenhum militar, estou memorando tudo aqui Beleza, o cara conseguiu pegar exatamente lá o meu sacanagem Vem, mas eu não tenho medo Fui, por favor Fui 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 Tirei a mural lá em baixo, por detalhe, sempre tem algum... Fui 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 Coloca a pedra aqui mais acelerada. A pedra aqui é o chato dele. E aí Olha ali a 2ª carroça de mão já. Por que não cai um cara do outro time, né? E todos os caras estão mais fortes na pontuação, né? Quando? Quando? O resto, sane. Quando? Ae. Ago. Ae. Quando? Quando? Ago. Quando? A segunda aceleração de pedra. Ae. 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 Vou deixar aqui as zonas de entrada, eles vão clicar para imperial, já poderia ter clicado, mas não tem problema, estaria ali um pouco mais nos views, vou tentar trabalhar com capa frailite, para ver o simsit aqui. Vamos se preparar para o massacre galera, a gente vai soltar o massacre, só não sei da onde e como, vamos observar em que forma esse massacre vai acontecer, tranquilamente. Nessas esportes a gente vai localizar mais um gold. Dois cara, imperial. Tchau! 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 Você vai querer se cataprar? Parece a minha coisa de espiamento Continuar aqui a nossa técnica de economia por enquanto Vamos tentar queimar isso Nas duas laterais Vamos melhorar o HP do meu castelo Seria bom ter torre bombarda talvez Fica cheia agora Alguém precisa fazer o trabalho sujo Olhem que belezinha lá Já tem guerreiro de elite Estamos com visa? Vamos soltar mais um castelo aqui Vamos 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 Tem alguém do outro lado? Vamos dar os catafurais aqui para baixo para a gente fazer a nossa defesa. Fazendo aqui pessoal toda a técnica de defesa. Fazendo aqui mais algumas casas. Podem atar aqui na outra adjacente. Fazendo aqui. Fazendo aqui. Temos ali alguns leves. Elites. Esse cara que vai sofrer uma detenação em massa. Tem coragem. Ele pode vir à vontade. Vai deitar tudo. Minha pontuação ali. Estava de 7.300. Ele vai perder tudo. Olhem só ali. Ele está perdendo seus Elites Guerreiros Astecas. Ele tem bem massa ali para o nosso amigo. Chamado de Geno. Aqui a gente tem alguns leves ataques. Vocês podem conferir. de Bizantinos. Com Elites. Aqui do outro lado. A gente tem alguns ataques leves. Também Zosikas. Canhões. Canhões. Os caras são quatro versus um. Não é porque não. Tem até Camaiute ali. Vamos ver como é que fica. A situação ali. Dessas os punters. E olha que os Bizantinos abriga aí. Fiquei bem galera. Fiquei bem galera. Bom teste para a defesa. Obrigada. Os caras Os caras eram aquela rezadinha Básica só pra gente, né Alguém precisava fazer o trabalho sujo, eu falei, bom teste pra defesa É isso aí, galera Vamos conferir aqui o fechamento Quantas unidades ainda matei 92 unidades Então é isso aí, caso tenha gostado do vídeo, comentem Deem um like, até a próxima